Aparelhos da coreana Samsung ocupam as três primeiras posições no ranking. Já a chinesa Lenovo tem cinco modelos no top 10. A Acer de Taiwan é a fabricante dos dois outros aparelhos que completam a lista. Uma novidade do levantamento é que as fabricantes finalmente começaram a colocar no mercado mais modelos de notebooks com os atuais processadores Intel Core de oitava geração. São seis equipamentos com as CPUs mais atuais, além de outros três da sétima geração e apenas um da sexta, que está na última colocação. Confira os modelos mais procurados na lista que publicamos em nosso portal olhardigital.com.br. Oferecimento LG. Fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Acesse hostgator.com.br